Olá, seja bem-vindo a mais um Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. Veja no programa de hoje. Passaporte, o resultado das exposições de Alegrete e Lages. Nossa gente, nosso cavalo. A trajetória de Mariano Lemanski, da cabanha São Rafael. A raça crioula é a minha paixão, né? A minha referência. Eu sou empresário, mas todo mundo me conhece por causa dos cavalos. A primeira pergunta que sempre me fazem é como é que estão os cavalos? Palavra do veterinário. A importância da mastigação para a saúde dos cavalos. Quando ele mastiga com maior eficiência, ele também adiciona mais saliva na dieta. E essa saliva é extremamente importante para a digestão dele e para a qualidade de vida dele. Pequeno entre os grandes. A história do criadeiro Lunarejo e suas conquistas. Fique com a gente, o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. Começamos o programa de hoje falando sobre morfologia. No último fim de semana, teve passaporte para a Expo Inter em Lages, Santa Catarina. E novamente os animais jovens se destacaram. Confira na reportagem. Mais de 70 exemplares se apresentaram na pista do Parque Conta Dinheiro, na Serra Catarinense. O estado concentra hoje 25 mil animais registrados e 1.600 criatórios. Esse passaporte foi muito importante para nós. Não só para nós, como toda a região aqui da Serra Catarinense. Isso valoriza bastante nossos criadores. Tivemos um número representativo de três estados. Com Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Um número expressivo também de animais bons, que nos impressionou desde o primeiro dia. Veio uma chuva, mas não conseguiu tirar o brilho do evento. E hoje, finalizando, deu tudo certo. A avaliação ficou por conta do jurado Telmo Raimundi Ferreira, que salientou a qualidade dos animais participantes. Nós encontramos um grupo muito parelho, tanto de machos quanto de fêmeas. E eu fiquei muito feliz em poder elencar oito representantes dessa região, de Santa Catarina, Paraná e alguns animais que vieram também do Rio Grande do Sul, para que fossem representar lajes na grande final, que é a Expo Inter. A quarta melhor fêmea foi Belle Maravilha, da Fazenda Paraíso, de Balsanova, no Paraná. Joia rara do Embuial, da cabanha Santa Luzia do Embuial, de Puritiba, sagrou-se a terceira melhor fêmea. Já a Nortenha do Morro Chato, da cabanha Morro Chato, de Painel, Santa Catarina, ficou com o título de reservada grande campeã. E a grande campeã e melhor exemplar da raça foi sedutora da Lapa, da cabanha Lapa, de Arealcária, no Paraná. A potranca que venceu é uma potranca extremamente correta, extremamente feminina. E eu fico faceiro em ver que, tanto aqui como em outros eventos que eu venho acompanhando, de passaportes, seguido têm sido vitoriosas umas fêmeas potrancas, animais jovens. Isso significa a evolução que a raça vem conseguindo, o acerto que os produtores estão fazendo nas suas reproduções, nos seus acasalamentos. E, tendo esse acerto, a gente almeja para os próximos anos um nível muito forte na expoída. O cavalo quarto de lua do Recanto Crioulo, da cabanha Alto Paraíso, de Joinville, Santa Catarina, foi o quarto melhor macho do passaporte. CRK Cartucho, representante da estância Santa Hermosa, de Coronel Vivida, no Paraná, ficou com o título de terceiro melhor macho. Já o reservado grande campeão foi Comanche, da SGV, da SGV Cabanha Crioula, de Lages. E Cheque Mate da Boa Vista, da Cabanha Boa Vista, de Vacaria, foi eleito o grande campeão da disputa. Foi uma satisfação muito grande, a gente acredita bastante no Cheque Mate. No ano passado, ele já foi passaporte para a Expo Inter e andou muito bem na Expo Inter. Foi duas rosetas em este ano passado. E a gente acha que ele evoluiu bastante nesse ano. Ele completou agora os três anos e está com três anos e meio. E a gente aposta bastante. É um cavalo que a gente acredita muito no desempenho dele na Expo Inter. Da Serra Catarinense para a fronteira oeste gaúcha, o município de Alegrete também sediou o passaporte no último fim de semana, com 72 exemplares na pista do Parque Doutor Lauro Dornelles e julgamento de Manuel Luiz Benevenga Sarmento. Veja os passaporteados! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amigos do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras, estou aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, onde participei de um crioulaço na cidade de Itapurá, no sábado passado, com a participação de 30 duplas e um criador. Um crioulaço bastante importante aqui para a região. Este que está sendo o primeiro circuito de laço cumprido do estado do Mato Grosso no Cavalo Crioulo. Hoje estou aqui na propriedade do seu Ayrton Daroud, resenhando o RP-01 dele, um potro-ouveiro, ele que está iniciando a sua criação aqui no estado do Mato Grosso. Isto mostra o crescimento da raça aqui no estado e a qualidade do cavalo crioulo tomando conta do país. E já está acontecendo em Bagé, na região da campanha, a exposição em homenagem ao jinete do século. Olha só! A mostra comemorativa aos 85 anos de Wilson Chalarte de Souza, retrata a trajetória do jinete que venceu o primeiro freio de ouro e inspira até hoje os profissionais das pistas. A exposição 85 anos de amor ao cavalo crioulo, na Casa de Cultura Pedro Vaini, em Bagé, abriu no dia 29 de maio e segue até o dia 7 de junho. Conhecido como o jinete do século, Wilson Chalarte de Souza conquistou ao todo cinco freios de ouro, sendo um internacional, quatro de prata e dois de bronze. E agora vamos à programação da semana no Calendário Crioulo. Confira! De 7 a 9 de junho, tem exposição passaporte em Igrejinha, Rio Grande do Sul. Também de 7 a 9, tem Crioulaço e Laço Criador em Sorriso, Mato Grosso. No mesmo período, Pato Branco, no Paraná, cedia também sua exposição passaporte. Nos dias 8 e 9 de junho, freio jovem e freio do proprietário em Pedro Zório, Rio Grande do Sul. E também nos dias 8 e 9, tem exposição morfológica e movimento Alarrenda, em Pouso Redondo, Santa Catarina. Já estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. E agora no quadro Palavra do Veterinário, veja a importância de uma alimentação equilibrada e da mastigação correta para o bem-estar animal. A odontologia equina está no mundo do cavalo há mais de 3 mil anos. Tem relatos já da antiguidade mostrando que até mesmo os vikings se preocuparam com os dentes dos seus cavalos. Mas isso acabou caindo no esquecimento numa parte da história e depois voltou na Europa há uns cento e poucos anos. E aí ela vem tomando proporções cada vez mais interessantes no mundo todo. No Brasil, ela deve estar há mais ou menos 20 anos, acontecendo de maneira muito mais intensiva nos últimos 10 anos. Porque ela está diretamente ligada às questões de bem-estar e de resultado em animais de alta performance. Hoje a odontologia é indispensável para cavalos de alta performance, como é indispensável para fêmeas reprodutoras de alta performance. A odontologia funciona tanto na parte de prevenção dos principais problemas, tanto problemas esportivos, como problemas de comportamento, como problemas reprodutivos. E também tem a odontologia curativa, que entra para resolver problemas decorrentes de manejo ou decorrentes de trauma, também que porventura acontecem na criação de equinos. Como em qualquer parte da veterinária, a prevenção sempre é mais barata e mais eficiente. Na odontologia não é diferente. O acompanhamento odontológico precisa ocorrer desde o nascimento desses potros. Em geral, os potros nascem sem nenhum dente ou com os dois primeiros pares de incisivo. E ele vai completar a sua dentição por volta dos 4 anos e meio. Mas nesse período, grandes problemas não devem ocorrer. Mas problemas de oclusão precisam ser reparados enquanto esses animais estão em crescimento. Então, é de extrema importância que acompanhem esses potros no seu desenvolvimento, pelo menos a cada seis meses. Uma revisão odontológica criteriosa para que favoreça a correção de um possível problema. Bem como as trocas dentárias que vão estar acontecendo nesse período, que também precisam ocorrer nos momentos estabelecidos. Caso elas atrasem, elas podem predispor a outros problemas mais sérios e de difícil solução na vida adulta. Quando esses potros passam a ser treinados, domados e treinados e passam a vida adulta, a assistência veterinária na parte odontológica precisa ocorrer pelo menos uma vez ao ano. O manejo alimentar dos equinos é de extrema importância que a gente provenha coxos de uma altura adequada, normalmente mais próximos ao chão, porque esses coxos forçam o cavalo a mastigar cada vez mais o grão. Quando ele mastiga com maior eficiência, ele também adiciona mais saliva na dieta. E essa saliva é extremamente importante para a digestão dele e para a qualidade de vida dele. E a digestão no cavalo, ela necessita acontecer de forma muito rápida. Então ele precisa mastigar bem, para que ele consiga digerir bem esse alimento e aproveitar ele de maneira mais eficiente possível. Quando os coxos de grão ou de ração são a uma altura mais próxima a um metro, um metro e dez, que é o normal que a gente vê na maior parte das criações, faz com que o cavalo não necessite mastigar tanto. Não necessitando a mastigação, ele acaba ingerindo os grãos mais inteiros e tem a sua digestibilidade acontecendo de forma muito precária. Isso predispõe aos problemas digestivos e também faz com que o animal não aproveite, do ponto de vista nutricional, aquilo que ele está comendo. Ele não salivando, ele acaba alterando também o pH do seu sistema digestório e essa alteração de pH pode, mais uma vez, predispor aos problemas digestivos, já falados como a cólica e as gastrites. E esses problemas digestórios vão também gerar, no futuro, problemas de comportamento. A falta de tempo mastigando, o excesso de tempo ocioso e as dores promovidas por esses problemas acabam promovendo uma irritabilidade que leva o cavalo a apresentar os comportamentos que nós chamamos de estereotipados ou que são aqueles vícios de cocheira, que é o de ruer tábuas, hábitos de comer a própria cama, atos de ruer a cola de outros equinos do mesmo lote, agressividades chegando ao absurdo do cavalo morder, a popular síndrome do urso, que é aquele cavalo que fica se movimentando lateralmente na cocheira constantemente e comportamentos que saem do comportamento normal do cavalo. Esses comportamentos estereotipados, além de um problema de convivência com esses cavalos, levam também a perdas na sua performance atlética, a perdas reprodutivas e a perda de resultado. E isso acaba impactando diretamente na qualidade de vida e, mais uma vez, no bolso do proprietário. E o personagem de hoje do quadro Nossa Gente, Nosso Cavalo é um dos mais tradicionais criadores do estado do Paraná. Confira a trajetória de Mariano Lemansky. A raça crioula é a minha paixão, né? Acho que é a minha referência. Eu sou empresário, mas todo mundo me conhece por causa dos cavalos. A primeira pergunta que sempre me fazem é, como é que estão os cavalos? Então, eu sou conhecido muito mais pelos cavalos do que qualquer outra coisa. Então, a coisa se mistura. É simbiótica e o cavalo crioulo, como eu falei, é o cavalo do gaúcho. Eu sempre fui apaixonado por essa cultura, tem isso no sangue. E é natural, né? Acho que é uma coisa natural a mim. As primeiras lembranças que eu tenho da minha infância a cavalo, eu deveria ter entre 3 e 4 anos de idade, que eu me lembro, que eu me recordo vivamente. Foi justamente o meu pai me levando para Camperiá, com a rei dele. E aquilo me gerava uma ansiedade bastante grande, de alegria, de vontade de estar a cavalo, tudo. E tanto que a gente saía às 7 horas da manhã para Camperiá, e logo meia hora depois eu já estava dormindo em cima do cavalo com ele. Mas não podia deixar de sair a cavalo. Então, foi desde criança, com 5 anos eu já andava sozinho a cavalo. E assim foi a minha vida inteira, adorando cavalos. E aí foi na fase da minha adolescência que tomei mais carinho pela cultura e pela tradição gaúcha, que eu estudei mais a fundo a história. Me interessei muito mais pela sua cultura e aí o cavalo, obviamente o cavalo apareceu e o crioulo apareceu como o cavalo do sul. O cavalo desse gaúcho que eu idealizava. Então, a partir daí eu comecei a influenciar o meu pai para que comprasse alguns crioulos. A gente foi até a Feira de Pelotas, que era a maior feira da época. E compramos 7 animais, trouxemos para cá e assim começou a cabanha São Rafael. Meu pai se apaixonou muito pela questão da criação e da competição, de estar na expointe, de expor os animais. E aí ele começou a investir muito assessorado, começou a investir em animais de genética diferenciada, sempre era a ponta do remate que meu pai comprava. E isso fez com que a gente tivesse uma base muito boa logo de início. Então, os resultados logo começaram a aparecer em função disso. O Dom Carrasco é mais do que especial para nós, porque ele foi o cavalo que praticamente carregou o nome da São Rafael. Ele foi um presente, a cobertura foi um presente do seu Daniel Zanello, que era amigo do meu pai. Já de infância, quando os dois eram pobres, né? E aí eles depois se encontraram através do cavalo crioulo. E nesse reencontro, nessa amizade que eles tinham, foi presenteada a cobertura do cartucho. Nós mandamos essa égua culeia venenosa, que era uma égua chilena, recém importada pelo meu pai. A égua pegou a cria e nasceu o Dom Carrasco do Purunã. Bem no começo, era a letra D ainda, era o quinto ano de criação. E o seu Daniel sempre falava para nós, esse cavalo vai te dar muita alegria, falava para o meu pai. Esse cavalo vai te dar muita alegria. E realmente foi o cavalo que nos deu mais alegria. Ele veio galgando degraus, assim, na campanha dele, tanto morfológica como depois funcional. Ele foi quinto na primeira vez que ele foi ao freio, ficou em quinto lugar. E daí no segundo ano, quando ele voltou com o Felipe Silveira, porque foi marcante, porque o Felipe, a gente resolveu vender metade do Carrasco. E o Fábio Camargo tinha comprado, e ele falou que comprava na condição de levar o cavalo para o Felipe Silveira, que ele ia cuidar e tal, tudo mais. Aí nós topamos e foi uma parceria de sucesso, porque o Felipe ganhou todas as provas que ele participou com o Carrasco. desde a credenciadora, a semifinal, o freio de ouro, e o freio de ouro internacional lá no Montevidal. Então foi uma época áurea, tanto para o Felipe como para nós, com o cavalo. E depois como pai, que daí ele se provou. Ele conseguiu chegar no topo do que se podia ganhar no cavalo crioulo, e agora começou a aparecer a progênia do cavalo. Então eu considero que o Carrasco, em termos numéricos, é mais que 50% do que é São Rafael hoje. Essa nossa região aqui é muito... Ela foi uma região muito povoada por tropeiros que passaram por aqui. As primeiras instâncias foram plantadas por tropeiros que passavam. Então tem uma história de cultura muito ligada ao tropeirismo, que deve ser preservada, que deve ser cultuada. Então aí nasce o Instituto trazendo essa cultura, trazendo o cavalo como morte principal dessa campanha, mas principalmente mirando a educação das crianças, jovens e adolescentes, dando oportunidade, capacitação, e também destravando as áreas de empreendedorismo para que haja investimento na área de turismo ligado à natureza, ligado ao cavalo e coisas assim. Nós começamos com uma credenciadora aberta, a gente dava alguns prêmios ainda modestos. Quando entrou a ideia da credenciadora de inéditos. Por que de inéditos? Para que todo ano se renovasse os animais que aparecessem aqui. E aí com uma premiação bem expressiva, que são os dois carros zeros, que a gente já vem há 20 anos premiando todos os anos com um carro zero ininterruptamente. E se mostrou uma estratégia correta, porque vários freios de ouro saíram daqui. Então começaram suas carreiras aqui, fizeram provas emocionantes aqui, levantaram o público. Muitos inéditos começaram sua carreira aqui também. Então como é uma credenciadora, você não precisa estar em uma semifinal para aparecer, você já está no meio dos grandes ali. Então isso estimula os jovens inéditos que estão começando aqui, principalmente da região, a participarem junto com esses grandes inéditos que podem chegar até a ganhar um freio. O remate também é parte desse show do cavalo crioulo que a gente fala. A gente tenta montar um palco para que a raça crioula apareça e a gente consiga transformar isso em valor. E agora, para mim, é muito mais importante porque gera valor para essa comunidade que a gente precisa desenvolver. Já estamos de volta com o último bloco do cavalo crioulo sem fronteiras. E agora você vai conhecer um pequeno criatório da Serra Gaúcha que, mesmo com poucos animais, fez apostas certeiras e vem se destacando na raça. Em meio aos montes esverdeados de Pinto Bandeira, a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre, um criatório busca espaço na raça crioula. Roberto Zorzi é o proprietário do Criadeiro Lunarejo. A cabanha, fundada em 2007, já tem um freio de alpaca e duas finais à morfologia. O cavalo na nossa região vem crescendo muito. A raça crioula vem crescendo muito. Hoje existe muito esporte de laço aqui na nossa volta. Muitos criadores estão começando. Estão começando aqui na volta mesmo. A gente pode ter o exemplo de três ou quatro criadores. Pequeno, mas que estão ligados na raça, assim como diferentes provas, seja ela funcional ou morfológica. Então ele vem em uma crescente muito grande. Roberto diz que o gosto pelo campo e pelos cavalos foi herança do avô. Meu avô, infelizmente, eu não pude conhecer. Ele nasceu em 1908, mas uma pessoa que ganhou a vida com o cavalo. Na época não se tinha medo de transporte. Era feito a mulas. Ele trouxe as primeiras mulas aqui na região. Ele vendia mulas aqui. Lógico, depois de um tempo foi aparecendo cavalos mestiços. Cavalos, na época, com inglês, cavalos manga larga. O crioulo foi suceder muitos anos depois. Ele sempre teve essa paixão, também desde muito novo. E foi até o fim. Como todo pequeno, ele atua em todas as pontas da criação. Eu monto, faço a parte de doma. Tem cavalos que eu mando para amigos meus, para treinar. Então, eu busco dar assistência em casa, desde o manejo. E divido também. Tem amigos meus que vivem no cavalo, então a gente compartilha muito esse meio. Graças a Deus, o cavalo é um ambiente que reúne e te dá muito caminho, que tu cria muita amizade. Para o criador, quem tem poucos animais, precisa tirar o melhor de cada exemplar. Eu busco a essência do cavalo crioulo. Eu avalio um cavalo desde o nascimento até a doma, até onde ele pode chegar. Então, analisar cada indivíduo da criação. Saber tirar o proveito dele em todos os aspectos. O primeiro animal da cabanha a chamar a atenção foi badana do orubé. Ela se destacou em todas as exposições que participou. A badana foi uma égua que eu adquiri com 11 meses. Estava solta a campo. Na época, eu escolhi cinco potrancas e apartei uma potranca do lote, que é a badana. A partir de um ano, começamos a campanha de incentivo. Onde na campanha de incentivo saímos 13 vezes, conquistamos 12 campeonatos e um reservado campeonato. E dali para frente, ela foi pegando o nome e foi ficando cada vez mais bonita. Onde ela entrava, chamava a atenção. E graças a Deus, foi algo que na época me levou para a Expo Inter. Pouco tempo depois, Roberto se impressionou com um cavalo. Ficheiro do Capão Redondo, chamava a atenção como indivíduo e como pai. O ficheiro foi um cavalo que eu conheci em 2015, 2014, por aí. Foi um cavalo que, quando eu olhei ele caminhando, me chamou muita atenção. Um cavalo que me conquistou, na verdade. Então, um cavalo completo. Um cavalo que é um sonho para todo criador. Um cavalo bonito, um cavalo com um selo racial impressionante. Um temperamento bárbaro. Quando cotas do ficheiro foram a leilão, ele não pensou duas vezes. O ficheiro foi colocado no mercado em 2018. Início de 2018, onde eu tive acesso de adquirir uma cota dele. Hoje, somos formados por um condomínio. E foi uma aposta minha. Uma aposta minha pelo sentido de criação, voltado para a criação. Onde eu queria o sangue dele na minha manada. Graças a Deus, no freio ele andou e ganhou o público. Fez excelente prova. Ficheiro do Capão Redondo, montado pelo ginete Zeca Macedo, demonstrou muita regularidade na final do freio de ouro. O conjunto apartou para oito de placa. Na segunda peixada, nove e meio dos três jurados. O cavalo demonstrou intensidade na Baiar Sarmento, levantando a torcida. Correndo ao lado de Colibri Matreiro e Gabriel Marti, Ficheiro e Zeca garantiram um freio de alpaca. Esse freio de alpaca, para mim, tem gosto de ouro. Eu acreditava no cavalo, mas não estava com o pensamento de conquistar um freio. Eu acredito ele como indivíduo na produção, mas no momento em si eu não acreditava em conquistar o freio de alpaca. Mas ele comprovou e mostrou que ele é um guerreiro. É um cavalo bom e um cavalo que ganhou o público. Conseguiu conquistar todo o parque de esteio. A raça hoje nos mostra que é possível chegar desde o pequeno criador até o grande criador. Em qualquer posição, em qualquer prova. O mercado em si, ele te dá, ele te facilita, ele te dá o caminho de obter esse resultado. A genética do freio de alpaca de 2018 está presente nas gerações mais novas de potros. O Ficheiro do Capão Redondo deu um verdadeiro impulso para a criação neste lote aqui de potros de sobreano. Quase todos são netos do Ficheiro, né? Você está apostando muito nessa genética. São, nessa manada, como os senhores podem ver, de netos do Ficheiro, onde todos eles têm o mesmo biotipo, o mesmo padrão racial. E não deixam de igualar do seu filho, esse colorado douradilho, que se chama jangadeiro lunarejo, que é o nosso potranco, é a nossa aposta para o próximo ciclo, em exposições. E um potranco que promete muito. Ele é filho do Ficheiro com a badana, que foi para a final da expoíntia. Filho do Ficheiro com a badana, que foi para a final da expoíntia. Futuro da criação, a gente pode resumir nesse ponto. Vai ser a grande aposta. O criador não esconde o entusiasmo com o potrilho. Na próxima temporada, ele já vai sair para alguns campeonatos de incentivo. A mãe dele foi muito bem, se ele seguir um pouco do caminho da mãe, está num futuro brilhante. O meu futuro é produzir cavalos bons, produzir cavalos bonitos, cavalos com temperamento, para uma criança andar até um senhor de idade poder andar. Cavalos que possam participar e competir em qualquer modalidade da raça crioula. Vocês são um criatório pequeno, começaram em 2007 e já tem uma final da morfologia e um freio de alpaca. São grandes conquistas para tão pouco tempo. É um caminho que em pouco tempo está chegando perto de um sonho. O que você sente quando vê esse lote de potros? Para mim, a criação é uma paixão, é o que eu vivo, é o cavalo, é o ar que eu respiro, eu costumo dizer. Então, ver a criação e ver o resultado é o que nos enche de orgulho. O Cavalo Crioulo Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Mas nos encontramos durante a semana nas redes sociais e também no site do Freio de Ouro, que concentra todas as notícias a respeito da raça crioula. A gente se encontra no próximo sábado, 9 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto